MÍDIA GOLS Sempre em primeiríssima mão, vídeos no futebol de arrepiar como este aí. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora mesmo e siga-nos também nas nossas redes sociais. Curtiu o título do Colorado? Deixe seu like e não se esqueça, porque a parte de agora tá de arrepiar. MÍDIA GOLS Narração sensacional, mais uma vez, pra ficar na história. Título do Inter no Campeonato Gaúcho de 2016, na voz sempre eletrizante e marcante de Pedro Ernesto de Nardim. Atenção, Andrigo olhou pra lá, pé direito, levantou, saca de cabeça. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sacha, pode ser o gol do título. Sacha, sacramentando o título, o Colorado hexacampeão. Três vezes, seis vezes campeão do Rio Grande do Sul. Esta é a extensa contabilidade que orgulha os colorados. O levantamento, Sacha, livre, completamente livre. William na cobrança, lado direito, ao lado da área, pé direito, levantou. Paulão, GOOOOOOOL! 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 Paulão foi lá em cima, testou e marcou o segundo gol do Internacional. No agregado, 3 a 0, nem precisava. O Interex é campeão, a festa começou. A festa vai durar a noite inteira em Porto Alegre. Olha a bola tocada ali no Sacha. Sacha tocou no Arthur, grande bola, cruzamento. Ferreira chegou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ferrareis para o Internacional, 1, 2, 3, 37 minutos. O Inter está fazendo 3 a 0, legitimando-se como hexacampeão. O Inter mostrando para o Rio Grande quem é que está mandando no futebol há 6 anos. Mandando com larga distância sobre o segundo colocado. Mandando e dizendo para o Rio Grande e para o Brasil que aqui, na terra de São Pedro, é ele que manda, é ele que determina, é ele que ganha, é ele que faz. Torcedor colorado faz festa. E essa festa vai durar a madrugada inteira. Fala a verdade, ficou arrepiado? Então deixe seu like aqui embaixo e escreva a sua opinião aqui nos comentários. O que você sentiu quando ouviu e viu o Inter campeão mais uma vez, hein? Conto com a sua participação. E por hoje é só, pessoal. Volte sempre aqui à nossa casa do futebol de arrepiar. Esse é o nosso Lídia Goals para você. Tchau, pessoal. Fui!